E aí Caraca, mano, moleque do satanás Ah, moleque, para de graça, mano Quer jogar ou quer ficar de putaria Caraca, mano, moleque Tá super de mim, gente, cara Caralho, mano Vai, moleque do satanás Perto de mim Vai jogar, mano Filha da puta Aí, filha da puta Desgraçado Maldito